O policial jogou um espreito com medo na cara das mulheres, então isso é uma violação dos nossos direitos, falta de respeito para nós, para os indígenas, e hoje está acontecendo lá dentro a CPI da FUNAI, e o povo está aqui manifestando a sua indignação e querendo respeito. Estamos aqui lutando pelos nossos direitos, pelo futuro, porque a gente começa de cedo, não tem nem respeito pela cidadania, pela criança dando spray de pimenta, cadê nossa cidadania agora, nosso direito, onde fica? A gente não está fazendo nada de mais, estamos só lutando pelo nosso território, pelos nossos direitos que não temos, e aí como é que fica? Eles não respeitaram as crianças, as mães, e isso aí tem que denunciar, a gente vai denunciar junto com os direitos humanos, e vamos ver, vamos mandar para frente, vamos fazer com que esses caras entendam que o nosso povo é originário, ela não se criou acima de uma invasão, a gente não invadiu nada, a gente já estava aqui quando eles chegaram. Essa CPI é uma das principais porque eles tentam acabar com a divisão de terra no Brasil. eles estão pegando aí o Inca e a Punai, onde de alguma forma os povos de comunidades tradicionais conseguem garantir seus territórios. Eles querem criminalizar isso dizendo que o povo negro, o povo indígena não tem direito a isso, o povo pescador não tem direito a isso. Eles estão fazendo o que eles bem querem, porque se eles quisessem discutir nossos direitos, a gente estávamos lá dentro discutindo, nós todos reunidos, porque se é para nossos direitos, nós temos que reuni-los e discutir juntos, para a gente saber o que é melhor para a gente e não para eles. O estado brasileiro vê e olha nós como um empecilho para nós, nós povos indígenas. E hoje a gente está aqui reivindicando nossos direitos, tentando dialogar e nós não estamos conseguindo, isso é falta de respeito para nós, povos indígenas. Para nós, a gente sempre participou disso, sempre os policiais, os militares nunca respeitaram a gente, mas nem isso a gente deixa de enfraquecer o nosso movimento. O movimento está aqui firme e vai ser sempre assim, então é isso. O movimento está aqui.